Vai, agora vai, atravessa o minhocão Vai, agora vai, são cinco anos de elevação Ai, ai, Jurema, eu tenho a solução do seu problema Pra se livrar desse mal, tome agora, vai no carnaval Jurema, ai, ai, Jurema, eu tenho a solução do seu problema Pra se livrar desse mal, tome agora, vai no carnaval Se você está gripada, deprimida, endividada, não tem problema não Se você tá bloqueada, beba uma catuaba, tome um caldo de feijão Saia dessa internet, pegue um saco de confete, vem pular no minhocão Ai, 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 abre a janela que o agora vai chegou Ai, 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 abre a janela que o agora vai chegou Ai, ai, Jurema, eu tenho a solução do seu problema Pra se livrar desse mal, tome agora, vai no carnaval Jurema, ai, 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 Jurema, eu tenho a solução do seu problema Pra se livrar desse mal, tome agora, vai no carnaval Se você está gripada, deprimida, endividada, não tem problema não Se você tá bloqueada, beba uma catuaba, tome um caldo de feijão Saia dessa internet, pegue um saco de confete, vem pular no minhocão Ai, 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 abre a janela que o agora vai chegou Ai, 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 abre a janela que o agora vai chegou Ai, 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 ai